Para ti-se a voar Deixaste no meu peito Assim, desse jeito Por ti a chorar Eu vi-te partir Para onde eu não sei E a saudade tua Que é da cor da lua Jamais esquece bem Oh, murinha brava Em ti te conheci Em caldo do tamanho Eu era a pessoa E era a tua cor Espero que gostem E não se esqueçam E passem com vocês Pobrem-se a banda E ponham a live, ok? Oh, murinha brava Para ti-se a voar Deixaste no meu peito Assim, desse jeito Por ti a chorar Eu vi-te partir Para onde eu não sei E a saudade tua Que é da cor da lua Jamais esquece bem Oh, murinha brava Em ti te conheci Em caldo do tamanho Eu era a pessoa E a tua cor Guardava-me no meu banho Oh, murinha brava Em ti te conheci Em caldo do tamanho Eu era a pessoa E a tua cor Guardava-me no meu banho Oh, murinha brava Para ti-se a voar Deixaste no meu peito Assim, desse jeito Por ti a chorar Eu vi-te partir Para onde eu não sei E a saudade tua Que é da cor da lua Jamais esquece bem Oh, murinha brava Tu traz no teu peito A triste saudade Essa tua dor Canta-te ao mentor Ao poder e a liberdade Oh, murinha brava Tu traz no teu peito A triste saudade Essa tua dor Canta-te ao mentor Ao perder a liberdade Oh, murinha brava Para ti-se a voar Deixaste no meu peito Assim, desse jeito Por ti a chorar Eu vi-te partir Para onde eu não sei E a saudade tua Que é da cor da lua Jamais esquecerei Oh, murinha brava Para ti-se a voar Deixaste no meu peito Assim, desse jeito Por ti a chorar Eu vi-te partir Para onde eu não sei E a saudade tua Que é da cor da lua Jamais esquecerei E a saudade tua Que é da cor da lua Jamais esquecerei Obrigado por tudo Seja feliz E até uma próxima E a saudade tua E a saudade tua Que é da lua E a saudade tua